Música Não tá, não é pra ver nada Oi gente! E aí pessoal? Estamos aqui com mais uma agenda Ah, eu não sei quem é esse carinha Eu não sei quem é esse carinha Eu não sei quem é esse carinha Eu pensei que ele deve ser importante O que eu achei é essa lá Pra quem quer um pouquinho de cinema Fica no seu CBB até domingo A mostra de filmes da Ocidade A programação traz filmes que apresentam Atos, histórias e personagens importantes da Austrália Entre os destaques da mostra Tem os filmes O Caçador, O Campeão Ned Kelly e Sob Efeito da Água Eu não sei o que falou, né? Ele também Tá, tô peraí As sessões são 4h30, 6h30 e 8h30 Sendo que no sábado e domingo também tem as 12h30 Bom, e a entrada é franca E repetindo, fica lá no seu CBB Ah, eu acho que é melhor Dá, dá, dá tudo depois Após um grande sucesso do Rio em São Paulo Estranha em Brasília dia 14, sexta-feira A peça Gonzagão, a Lenda Dirigida por João Falcão O espetáculo Desembarque em Brasília Pra 3 semanas de apresentações Lá no Teatro da Caixa Oito atores e uma atriz revés no palco Pra contar a trajetória musical do Rei do Baião Esqueci Esqueci São cerca de 40 canções E tem os maiores sucessos do João Baião Fica em cartaz até o dia 30 de março Sexto e sábado às 8h da noite E domingo às sete Os ingressos custam 20 inteiro e 10 a meio E são vendidos lá na bilheteria do teatro A nossa terceira dica de hoje É a exposição Circulador Do artista André Parente Que fica na Funarte até o dia 23 de março Ela é uma via de instalação interativa Então o espectador pode ficar ali no meio do local Que é circular, né? E você fica mexendo a salha Fica no protocolo Parece ser bem legal O horário de estação é das 9h às 9h Lembrando, lá na Funarte E aí pode ir pra mim E por fim, uma opção musical No sábado, o cantor Nelson Félix Salve ao papo do Clube do Show Pra apresentar a sua história No samba Nascido no Rio de Janeiro e criado aqui em Brasil O cantor junto o samba Feito nas duas castrais No show em Cristo A apresentação começa às 9h Da noite A apresentação começa às 9h da noite E os ingressos custam 20 reais inteiras Dez e meia, que são vendidos lá na bilheteria do Clube Não estou lá, tá? Olha o que lindo A gente queria pedir desculpa pra vocês Porque tá muito sol aqui Tá ventando muito Meio dia, né? Tipo, fica uma sombra aqui, né? Tá muita barulheira Mas espero que vocês tenham recebido as dicas Que é o que importa, hein? Aproveita o fim de semana, gente! Tchau, 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 tchau makeupos A tchau, tchau, tchau E aí Colabou Cow 500 1 E aí 2015 rid